o pessoal a etéreo o que conseguiu superar essa primeira faixa resistencial aqui em 2042 tentou encarar as nosso segundo target resistencial aqui representado por esse topo aqui ó de 4 de julho que impôs essa correçãozinha e esse topo aqui de 6 de julho que fez a etéreo cai de 2.409 na máxima até o fundo daquela agulhada do dia 19 e 20 de julho levando ela para mínima de 1.706 e daí criou-se essa faixa resistencial aqui que ela tá tentando encarar chegou a ensaiar um rompimento no dia 26 do sete ontem fez uma máxima em 2 433 refugou voltou tá presa entre esse suporte aqui toda resistência superada viram suporte tá presa entre 2 e 100 e 2 e 400 então ela deve ficar pipocando aqui já que ela tá transitando por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku mas muito provavelmente até antes de iniciar o trânsito por cima do setor verde onde ela vai sofrer aquela repulsão magnética que certamente vai catapultar lá para 2 e 600 2650 ela deve ficar testando aqui aresta a essa 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 faixa resistência aqui representada por essa aresta aqui que eu desenhei superior desse nosso intervalo de aprisionamento aqui movimentacional até que ela consiga é sofrer essa repulsão magnética que vai acontecer com certeza quando ela iniciar o trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku mas o fato é que as três linhas do canal de keltner já cruzaram de baixo para cima a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos a nuvem segue esverdeada engrossando no squeeze a amplitude ondulacional de compra já avançou para o oitavo quadrante da banda superior da métrica no Mac de a mesma realidade a média exponencial curta e lenta nos quadrantes mais ao topo da banda superior da métrica a a etéreo tá numa pressão compradora brutal é muito provável que na esteira da própria do próprio rompimento da btc que também tá aprisionada numa faixa de suporte resistência é alto com viés de alta também é muito provável que a etéreo também rompa essa resistência em 232 e 300 2 e 400 tão logo a própria btc é promova o seu rompimento do seu próximo target resistencial em 41.330 tá pessoal daqui a pouco eu volto com a análise da matic que é o gás da rede poligon e a etéreo fica nessa panela de pressão aqui pipocando eu estou testando testando essa resistência aqui em 232 e 400 para em algum momento romper para buscar 2650 tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise da matic o gás da rede poligon que aí ou Obrigado.